Rafael, boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Super educado. Está muito difícil para quem tem via, Grupo Caso Bahia, que parece não ter fim. Queda parece não ter fim. Então, a queda do preço parece não ter fim. E agora eu vou aproveitar esse momento para explicar aqui a questão do preço. Eu acho que isso aqui tem que ficar nos seleções. Aproveita que ele falou a queda parece não ter fim, a queda do preço. E aí eu fiz aqui justamente uma questão. É importante a gente perceber a diferença. Eu botei aqui uns exemplos, justamente para facilitar a minha conversa sobre isso. Mas é muito importante. Eu vou tentar mais uma vez explicar a diferença do preço para a operação. Porque parece que não gruda. Eu sei que uma galera já pegou, mas parece que não gruda. Preço do ativo é definido por uma quantidade de coisas que não tem relação com o que define a qualidade de uma operação. Quando eu tenho o preço do ativo, eu tenho definido por oferta e demanda por aquele título do mercado. Certo? Quando eu tenho o tomate mais caro ou mais barato na feira, pode ser um indicativo de que aquele é o melhor tomate que eu já comi na vida. Pode ser que está em falta. Pode ser que a safra não foi boa. Pode ser que, nem sei se chama safra ou tomate, a colheita ou qualquer coisa do gênero. Pode ser que todas as outras frutas não têm muita opção. Então, aquilo ali é a única coisa que sobra. E pode ser uma cacetada de coisas. Então, preço do ativo, desse lado aqui. Preço do ativo é fruto de oferta contra demanda. Não interessa o motivo. E aí eu vou elencar uma cacetada de motivo que nada tem a ver com a operação para mostrar que não interessa o motivo e que não tem a ver com a operação necessariamente. Tem um pedaço que tem a ver com a operação, com a leitura que a galera tem da operação, e um grande pedaço que não tem. A operação, a caixa registrando venda, a pessoa entrando na loja para comprar uma geladeira, um fogão, um aquecedor, uma televisão, flat, por aí vai. Isso daqui é a operação. Isso daqui dá para ver que não tem vínculo, certo? O preço do ativo, 60 centavos a operação hoje. Quando estava dois e pouco, um mês atrás, dois meses atrás, não interessa, era a mesma operação rodada, mesma quantidade de venda e por aí vai, certo? Então não tem vínculo entre os dois. Preço é uma coisa, operação é outra completamente diferente. Isso dito... Ah, Cassiano, vamos exemplificar aí como é que o preço poderia ser diferente sem ter a ver com a operação. Se eu sou... Vamos chamar aqui qualquer entidade que tenha compra ou venda de ativo ali, vamos chamar de investidor só para facilitar. Pode ser fundo de investimento, pode ser pessoa física, mas só para facilitar. Se eu tenho uma oferta de um apartamento para comprar e eu tenho que tirar aquele dinheiro do lugar, eu posso tirar do grupo Casos Bahia ali. A hora que eu tiro aquilo, eu crio uma demanda, eu crio uma força vendedora, uma demanda pelo meu dinheiro, uma venda, joga o título ao mercado, de modo a empurrar o preço para baixo, certo? Isso daí eu estou falando de um exemplo marginal só para entender como tem uma força vendedora que tem a ver com a minha vida pessoal, compra de um apartamento, nada a ver com a operação. E aquilo ali pressiona o preço negativamente. Tem uma doença, desenvolveu um câncer, preciso de dinheiro para uma cirurgia, alguém está doente na família, dinheiro de onde vem? Vem do ativo que eu tenho maior liquidez. Liquido e pau, força negativa no ativo, zero a ver com a operação. Nada acontece com a operação. Minha família tem alguma questão de saúde, zero a ver com a operação. Bônus no final do ano. Quando eu sou um investidor de grande porte, quando eu sou um investidor que está atrelado a travamentos ali de prazo, se eu tiver o rendimento X até o ano tal, até o tal período do ano, até o mês, eu ganho um bônus maior, um bônus menor. Isso me leva, esse prazo para definir o meu ganho salarial anual, me leva a tomar decisões curto-brasistas, não focando lá no longo prazo. Isso daí, se eu sou um gestor de fundo, de clube de investimento, de family office, me leva a pensar, eu gostaria de ter o bônus hoje, eu não gostaria de arriscar essa jossa e jogar meu bônus lá para a casa do chapéu. O que eu faço? Realizo. No que eu realizo, eu jogo a mercado. No que eu jogo a mercado, eu faço pressão negativa no preço. Nada a ver com a operação novamente. Certo? Tenho uma oportunidade, fundo grande porte, tenho uma oportunidade num private equity, abriu uma possibilidade de investir 250 milhões numa operação. de pequeno porte, sem capital aberto na bolsa ainda, que pode me dar muita grana no futuro, que tira aquele peso da marcação a mercado, marcação a mercado é muito mais tranquila, liquido lá para injetar aqui. Quando eu faço isso, pressão negativa lá, dinheiro vem para cá, zero a ver com a operação da empresa. Certo? Se eu acredito que o pânico vai se alastrar, e aí muito mais oportunístico do que qualquer outra coisa. Certo? Se eu acredito que o pânico vai se alastrar, estilo meme stock, estilo game stock, por aí vai, eu acredito que o pânico vai se alastrar, acredito que aquele fogo vai incendiar. Toco lenha na fogueira e entra o vendido, pressão negativa, a operação não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Toco muito medo, muito receio do que pode vir a acontecer com a empresa, não entendo muito bem o negócio, não entendo muito bem como é que roda, não entendo muito bem contabilidade. liquido, liquido, pressão negativa, zero, zero a ver com a empresa. Vamos lá, vamos continuar. Mais exemplo, a questão do, teoria da conspiração, pô, será que alguém não sabe, o que eu não sei, será que ninguém tem, será que não tem uma informação que eu não estou sabendo e tal? Esse receio, eu vou cair fora, eu vou cair fora, pressão negativa, zero a ver com a empresa. Medo generalizado, todo mundo está dizendo que o negócio vai afundar. Nessa hora, pula da realidade e você está agora no modo pânico, porque todo mundo está dizendo, é difícil manter a fibra quando está todo mundo dizendo que você está errado. Vende, joga mercado, pressão negativa, zero a ver com a empresa. Zero a ver com a empresa. Gestor, analista de fundo, ele tem um emprego para manter, certo? Esse emprego, ele é avaliado e tal, em grande parte ali, em comparação com os pares, certo? Então, ele tem todo um estímulo, dado que vida de gestor de fundo, analista de fundo, não é uma vida pobre, maltrapilha. Então, assim, você tem ali um estímulo para manter aquele emprego, tem um ganho bom mesmo, fazendo ou não fazendo, você mantendo ali junto dos outros fundos. Você tem uma continuidade de emprego, então você tem um estímulo muito menor a assumir riscos, especialmente de longo prazo. esse eu não tenho. Eu trabalho para mim, eu não tenho chefe nessa jossa aqui, ninguém consegue me demitir. Então, eu não tenho, eu posso assumir Minerva, cinco anos, não interessa. Deu um ganho do caramba, assumir cinco anos, o cara do fundo não vai sobreviver dentro daquilo se ele assumir um risco que paga daqui a cinco anos e aquela coisa fica borbulhando, não indo e o mercado falando contra e blá blá, ele rua. Então, isso daí desestimula. Se desestimula, ele corta essas operações mais arriscadas. Joga papel ao mercado, preço negativamente pressionado, zero a ver com a operação. Certo? Outra dessas, eu quando tenho um fundo de investimento, quando tenho uma operação dessas que depende do capital de terceiros, o capital de terceiros está ali enquanto eu mostrar para eles que eu tenho segurança no negócio, que eu tenho confiança. Começa a afundar no curto prazo uma posição grande dentro do negócio e o mercado sabe que eu estou comprado em via, a galera começa a puxar dinheiro e sacar dinheiro do fundo. Aquele fundo, eu posso estar certo em via lá na frente. Se aquele dinheiro começar a ser sacado e eu tiver que começar a liquidar a posição para entregar aquele dinheiro, para render aquele dinheiro para os donos do dinheiro, não interessa se eu estou certo daqui a seis anos, daqui a três anos, daqui a dois anos, porque agora vão arrancar o dinheiro todo de mim pelo medo generalizado e mesmo assim eu tomo na cabeça. Então o que eu faço? Corto posição em via, zero a ver com a operação, jogo o título a mercado, pressão negativa e o preço vai para baixo. Certo? Então assim, tem que ter mais uma cacetada de exemplo. Quando você bota o nome todo nisso, certo? Para a esquadra que vem do fundo esquadra, que vem de uma sequência de entrar vendido e vingar na operação, para eles agora fica um pouco complicado dar para trás o negócio. certo? Então esse é outro motivo que eu colocaria. Peer pressure, certo? Pressão dos seus pares. Tem um monte de gente ali dizendo que o negócio vai para o buraco. Você muitas vezes não quer ser o cara que está no contra, porque depois todo mundo vai te avacalhar em todo o churrasco da firma para o resto da vida. Bota mercado, vende com todo mundo, porque fica todo mundo equilibrado, ninguém pode falar de ninguém. Pressão negativa, zero a ver cooperação. Certo? E aí o peer-to-peer comparison, que é a comparação um par a par, eu sou um gestor de fundo, eu não preciso ser, eu posso ser incrível, mas eu não preciso ser incrível, eu preciso é não distoar demais do restante do fundo, porque se todo mundo teve um ano ruim, não faz sentido me demitir se todo mundo tomou na cabeça. Agora, se eu disto, porque eu resolvi manter numa operação de longo prazo e aquele ano eu tomei uma porrada, pode ser que eu não fique ali contratado para ver a operação vingar lá no longo prazo. E isso daí é um baita de um problema para quem quer aquela josta do emprego. Então assim, chega nesse período, eu acho que essa daí foi explicação para caramba do porquê, vários motivos, o porquê, efeito negativo no preço não necessariamente tem a ver com a... não necessariamente não, não tem a ver com a operação. Eventualmente, a gente tem algum nível de reencontro ali da operação e o nível de preço, mas não tem propriamente a ver. Quando a galera vem para mim e fala, 60 centavos, eu estou pouco me lixando das 60 centavos. Seria melhor que tivesse mais alto? Sim, seria melhor. Seria melhor que não tivesse esse pânico generalizador? Sim, seria melhor se não tivesse que fazer agrupamento? Sim. Porém, toda a via, uma coisa é a operação da empresa, outra coisa é o preço do ativo, certo? E aí a galera continua falando, ah, caiu um pouco mais, e agora? Agora você acredita que caiu um pouco mais? Isso é equivalente a falar, mataram mais uma bruxa, e agora? Agora você acredita? Não, não, não. Para mim não faz mais sentido quanto mais pessoas você queimaram por bruxaria. Para mim faz menos sentido. Para mim, quanto mais pessoas você queimaram por bruxaria, quanto mais o preço cai sem sentido, a realidade da coisa e o que está acontecendo. A diferença é que quando caiu um pouco mais do que eu estava imaginando que era o preço ok para o ativo naquele momento, quando caiu um pouco mais disso você achava que estava um pouco descasado. Quando mataram a primeira pessoa por bruxaria. Quando começa a cair uma cacetada uma atrás da outra sem qualquer sentido, isso não faz com que eu veja mais sentido, faz com que eu veja que é estrutural, o pânico generalizado na operação como um todo, no mercado com relação ao ativo. Certo? Então, assim, não passou nenhum trimestre ainda das mudanças que foram comentadas que iriam ser feitas. Foca-se muito. Aliás, eu não entendo por que tem tanto esse foco de um monte de bom samaritano querendo que eu desista do investimento, admita que eu esteja errado, que eu estou errado e pare, simplesmente desista. Não faz sentido, você entende? Eu não vou tomar decisão com base em racionalidade. Não é porque vocês queimaram mais bruxa que eu vou começar agora a acreditar que aquilo ali fazia sentido, certo? O nível da queda do preço do ativo mostra que vocês estão completos. O pessoal que está vendendo está completamente fora da casinha, completamente desesperado. O fato de uma galera estar queimando um monte de gente com bruxaria não mostra que eles têm razão, mostra que é bem estrutural, que a insanidade da coletiva é que não faz nenhum sentido. Então, assim, espero ter dado exemplo o suficiente para mostrar que preço oscilar negativamente. Não tem relação com a operação piorando, certo? Eventualmente, tem relação com aquilo. Descobriram uma fraude de 20 bilhões na Americanas? Eu entendo perfeitamente a fundamentação, certo? Nesse caso aqui, pura e simplesmente pânico e instabilidade emocional, é a vibe do mercado com aquela instabilidade emocional de um rato pegando fogo banhado a gasolina. Então, assim, não vejo qualquer sentido. Espero não ter me alongado demais. Obrigada.